A influência de índios e negros na colonização de Cuiabá até os dias atuais. Esse é o tema abordado pela professora e escritora Jaci Proença na atualização da cartilha didática Conhecendo Cuiabá, pontos e fatos históricos lançado na Assembleia Legislativa. Por meio de ilustrações em quadrinhos, a escritora aborda de forma divertida histórias reais do ponto de vista de pessoas que ajudaram a construir Cuiabá sobre o aspecto da cultura e visão afro-indígena. O material, segundo a escritora, é uma fonte prazerosa de conhecimento para crianças, jovens e adultos. Ela pode ser perfeitamente entendida e trabalhada desde as criancinhas na educação infantil até os adultos no ensino superior e aqueles que tenham uma necessidade, tenham um interesse em buscar ter um conhecimento mais aprofundado sobre esta cidade chamada Cuiabá que está no Centro Geodésico da América do Sul. Acostumada a grandes obras literárias que retratam principalmente as particularidades de Cuiabá e sua gente, o escritor e historiador Moisés Martins destacou o papel da literatura na formação da identidade cultural ao comentar a importância da obra. E era o que nós estávamos precisando para Cuiabá, principalmente para as escolas, porque se não tiver a divulgação nas escolas no início da vida, não vai ter razão de ser, não vai ter razão de ser. Então, depois de velho, não tem como. A juventude é que tem que conhecer muito dessa obra e ela vai fazer conhecer, sem dúvida alguma. O presidente do Legislativo de Mato Grosso, o deputado estadual Eduardo Botelho, ressaltou a importância de trabalhos de cunho literário com ênfase na identidade cultural do povo cuiabano como forma de fortalecer e tornar conhecido as suas raízes. O parlamentar também parabenizou a escritora pelo tema e se disse motivado a contribuir com a expansão das tradições da cuiabania. A professora Jaciproença é uma professora, uma ícone do magistério nosso aqui e ela lança esse livro hoje importante, um livro educativo para as crianças e aprendendo a história nossa. Isso é muito importante e nós estamos aqui, a Assembleia Legislativa está prestigiando esse evento e nós esperamos que novos livros venham aí a exemplo desse da professora Jaciproença. Um material como esse aqui de qualidade é Enaltece Cuiabá e esse livro aqui pode se tornar um exemplo para outros estados, outras capitais.